Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado no aeroporto de Anápolis. Pois é, o piloto percebeu que o avião estava com problemas e precisou ficar sobrevoando a cidade por uma hora e meia para gastar o combustível e depois pousar. A primeira tentativa de pouso foi frustrada. A aeronave estava balançando bastante e o piloto teve que arremeter. Foi um momento de tensão. Não vai pousar. Ele está muito em estado. Não, ele não vai. Acabou a pista. Na segunda vez, o piloto conseguiu pousar na pista do aeroporto de Anápolis, que fica a 55 quilômetros de Goiânia. Os bombeiros foram mobilizados com caminhões e equipes de salvamento para garantir a segurança durante o procedimento de pouso forçado. A primeira situação é tentar informar o piloto, conversar com o piloto quando tem um contato por telefone. À medida que o toque do avião acontece na pista, pode ter uma quebra da asa vazando combustível e isso pode acontecer um incêndio. Então, o corpo de bombeiros já imediatamente começa a jogar água, o líquido gerador de espuma, a espuma, para evitar esse incêndio e causar danos maiores, a aeronave e os passageiros. O avião de pequeno porte decolou de uma escolinha de Goiânia e estava vindo para Anápolis. Durante o voo, o piloto identificou problemas no trem de pouso e decidiu ficar sobrevoando a cidade por cerca de uma hora e meia para gastar o combustível. O tenente coronel, que tem experiência em operações aéreas, explicou como que o piloto identificou o problema. A aeronave não locou o trem de pouso esquerdo e a luz não acendeu do painel e a informação de que a bomba continuava funcionando e ele ficou com receio de fazer esse pouso. Ele voltou, fez o procedimento de emergência, mas mesmo assim a luz não acendeu, ele não estava confiante que o trem de pouso estava travado, baixado e travado e acionou a emergência. Na aeronave estavam duas pessoas, o piloto e um passageiro. Apesar do susto, todos estão bem.